Ah, Keco, nem vou falar nada desses filha da puta, vai tomar no meio do rabo, técnico, filho de uma vaca, cagão do inferno, pelo amor de Deus, como que faz isso com o time, deixa o time, o time não tem, nem combate, o time não combatia, não chacarava o jogo só, vai olhar jogo, eu olho na TV, se for pra assistir dentro de campo, eu assisto daqui, tem que chegar junto, tem que chegar, tem que sentar o aio nessa porra, vai ficar vendo o time jogar, tem que tomar gol, tem que perder, tem que se fudir mesmo, pelo amor de Deus, tá pior que o Fred na copa, ficou vendo a porra do jogo de dentro de campo, o time inteiro assistiu no jogo, não pude, tem calma, você quer que eu tenha calma com o time desse, como faz, cê é louco, 18 anos sem ganhar do gambá, 18, nasceu faz 18 anos, a menina tá dando já e o São Paulo não ganhou, faz 10 anos que nós não ganhamos o campeonato do Paulista, o campeonato estadual, essa bosta desse campeonato, São Paulo não ganhou um título há 10 anos, menina já saiu de mamar nas tetas e o São Paulo não ganha nada! Acabei, tô ouvindo aqui a Itatiaia, o David entrou na justiça contra o Cruzeiro, o David, aquela desgraça não fez um gol, ele não fez um gol no campeonato inteiro! E tá entrando na justiça contra o Cruzeiro, véi! Vai tomar no cu desse cara! Desgrava, sô! Vai tomar no cu! Como é que o cara faz o trem desse, sô? Mas cara de pode fazer um trem desse, sô? Não tem condição de fazer um trem desse, não, sô? Tá doido? Mas o cara me faz o trem desse? Entrar no justiça contra o Cruzeiro, o cara não fez um gol no campeonato inteiro! Em 2019? E entrou na justiça pra cobrar o quê? Ele tinha que pagar o Cruzeiro! Ele que tinha que pagar o Cruzeiro! O Cruzeiro! Vai, viado! Vai ficar só no Cruzeiro! Ó Cruzeiro, ó Cruzeiro, ó Cruzeiro, ó Cruzeiro! Ó Cruzeiro, ó Cruzeiro! Dorival, você é puta! Você é puta, Dorival! Olhe pra cá, sua puta! Sua puta! Olhe pra cá, sua puta! Você é puta, Dorival! Ó o cheirinho, ó o cheirinho, ó o cheirinho! Ó o cheirinho! Porra! Quando a gente é mais novo, a gente tem uns medos bobos, rapaz! A gente tem uns medos bobos! E eu vou falar aqui, ó! Quando eu era mais novo, eu tinha medo de bêbado! Tinha medo de bêbado, de nego que bebia, cachaceiro, porra! Hoje eu sou um deles! Hoje eu sou um bêbado, porra! O que que eu quero falar com isso? Eu quero falar com isso! Que eu tinha medo de enfrentar o Flamengo! Eu tinha medo de quando meu time jogava contra o Flamengo, pô! E o Flamengo fedendo! Com Walter Minhoca, Obina, El Tigre, Anderson Pico, corpinho de vendedor de açaí, Irineu! Caralho, eu ficava com o cu na mão de enfrentar o Flamengo! Imagine hoje como é que eu tô! Daqui a seis rodadas, o Flamengo vai jogar contra o meu time, caralho! E eu explico a todo o que vem! Sou jogador da Europa! Sou jogador convocado pela seleção brasileira! Porra, não fode! Aí eu descubro que o meu medo é um medo anão, porra! É o meu medo anão! Porque agora eu tô com medo monstro! Medo monstro de enfrentar o Flamengo! Sete jogos sem perder! Vai tomar no cu, porra! Medinho bobo! Medinho bobo que eu tinha antigamente, porra! Hoje é pânico! Cu na mão! Cu na mão! Tô com o cu na mão! O problema não é aguentar a pressão! O que eu tô observando é que tá tendo um bule contra o torcedor do Vitória! Né? Vocês ganham o jogo, aí xingam o torcedor do Vitória! E vocês empatam o jogo, xingam o torcedor do Vitória! Isso é bule, rapaz! Tá tendo bule! Isso é bule! Não tá respeitando o torcedor! O problema é esse! Por isso que eu saí do grupo, tudo bem! Eu fui admitido! Mas eu não vou comentar nada que se o Vitória ganhar, se o Bahia ganhar, pronto! Se eu vou dar um bom dia, boa tarde, acabou! Eu não aguento essa pressão, porra! Todos os dias! Todo dia! Eu acho uma falta de respeito! É bule! A pessoa quer agostar com sua cara todo dia, você vai perder a estribeira! Por isso que tá acontecendo aí, homicídio, aí atrás de homicídio, porque é bule e falta de respeito! Coquinha, vai tomar no cu, cara! Toda hora essa discussão, cara! Porra, futebol não se ganha só com o talento de improvisar, não, seu filho da puta! Futebol é esporte coletivo! Você influenciar no jogo, nos seus companheiros, positivamente, como o Cristiano faz, porque ele é um líder nato! É mais importante pra ele do que pegar a bola lá atrás e vir driblando todo mundo! Porque se botar você de 10 no Real Madrid, ele vai olhar dentro da tua cara, filha da puta! E vai te convencer a você pensar que você é o Ronaldinho Gaúcho! E você vai dar um passe pra ele, ele vai meter voo e vai te dar 200 merréis! Porque é assim! Entendeu, cara? O psicológico comando o corpo, seu filho da puta! Porra, toda hora, mexe e pega a bola e grima todo mundo! Mexe e que 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 vai tomar no cu, rapá! O melhor do mundo é o Cristiano! O ano passado, e esse ano vai ser de novo, porque ele vai ganhar a Champions de novo! Porque ele é vitorioso! Ele é ganhador! Vitorioso! O homem, uma máquina, uma besta, enjaulada, com ódio, seu filho da puta! Ele, não, para! Nunca! Porra! Ele vence! E vence! E vence! Só! Se o Vitória meter um gol aí agora, eu vou invadir o campo pra fuder o Vila! Irmão, bom dia! É o caralho, parceiro! Isso aqui é o grupo da torcida jovem, entendeu? Quer dar um bom dia? Tu cria um grupo de viado, de GLS, e fica! Bom dia, boa tarde, boa noite! Então tu cria um grupo pra tua família, aí tu fica dando bom dia! Aqui é psicopata, ladrão, bandido, cheirador, vendedor de droga, polícia maluco, polícia assaltante, aqui tem a porra toda, meu irmão! Isso aqui é a torcida jovem do Flamengo, bom dia ao caralho, rapaz! Tomar no cu!